Olá, bom dia! Bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas, o maior canal de amor de todo o YouTube. Hoje nós vamos perguntar ao baralho cigano como eu devo agir para conquistar essa pessoa de vez. Como devo me comportar para conquistar essa pessoa de vez? Bora lá descobrir? Eu vou baixar a câmera, antes nós vamos fazer a nossa oração do perdão e da paz. Vamos agradecer a Deus por estarmos vivos, por estarmos mais um dia aqui com saúde, podendo dizer obrigada Senhor. Eu tenho uma casa que me protege, que me conforta, eu tenho a comida de todos os dias, eu respiro no momento que o ar parece uma coisa tão complicada. Temos que ser gratos pelo simples fato de podermos respirar. Né? Ô benção, obrigada Senhor. Senhor, quero lhe agradecer imensamente pelo dom da palavra, quero te agradecer meu Deus por estar aqui mais um dia na companhia de tantas pessoas queridas, pessoas que eu amo tanto. Muita, muita, muita gratidão. Também quero agradecer a Deus por ter colocado nos meus caminhos o Márcio Bens como meu mentor, o Frank Menezes como uma pessoa parceira maravilhosa, que eu não tenho palavras por agradecer, por estar na minha vida todos os dias. Para Cris do Café com os Ciganos, que Deus continue te abençoando sempre com esse dom que você traz. Obrigada ao Tércio das Cartas de Maria Padilha, muito obrigada por tudo o Tércio e o Tércio aí sempre nos ebós, né? Sempre trazendo. Por falar nisso, eu estava falando do Frank Menezes e era para mim ter dito, eu vou estar colocando o link aí no canal, tá? Também do curso do Baralho Cigano, do Intensivão que ele vai dar por esses dias aí. Olha, o curso já está se iniciando, não perca teu tempo, vá lá. O Frank é uma pessoa, o valor é bem acessível, as condições são boas. Vai lá, eu vou colocar o link, se informe e de repente você aprende aí a jogar, a conhecer um pouco mais do Baralho Cigano. É muito interessante e o Frank é a pessoa super indicada para isso, eu te garanto. Também quero deixar um super beijo para minha irmãzinha, a Maggie, na cozinha com a Maggie. Maggie, o que você vai postar hoje? Me conta, me conta. As suas receitas estão cada dia melhores, mais gostosas, mais... Enfim, vamos lá, bora lá. E também queria pedir para vocês, se você ainda não se inscreveu nesse canal, clique em inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Agora vamos ao que interessa, vamos à nossa oração do perdão e da paz. Pai Celestial, inflame em nós e em nossas famílias o fogo do amor divino. Conduza-nos a uma união mais profunda com o Senhor através do perdão. Abre os nossos olhos e dai-nos uma nova visão. Ajuda-nos a enxergar as áreas das nossas vidas que estão em escuridão pela falta do perdão. Senhor Jesus Cristo, ajude-nos a ser obedientes a perdoar. Ajuda-nos a amar e a perdoar como tu amas e tu perdoas, incondicionalmente. Ajuda-nos a mudar a tendência dos nossos corações para que outras pessoas vejam a tua paz reinando vitoriosamente em nós e desejam essa paz que vem apenas de ti. Ó doce Espírito Santo, ilumina o nosso corpo, a nossa mente, nosso coração e as nossas almas. Não permita que nenhuma área do nosso ser permaneça na escuridão. Revela-nos todas as áreas onde há falta de perdão, onde há amargura, ressentimento, ódio ou raiva. Dá-nos a força e o desejo de nos abrirmos ao dom e à graça do perdão e de aceitá-los e de agir de acordo com eles. Toda a honra e toda a glória e louvor ao Senhor, Pai amoroso, agora e toda a eternidade. Amém. Aleluia. Amém. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Não deixe de fazer essa oração várias vezes ao dia. É tão pequenininha, diga sempre. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Isso literalmente faz milagres no seu crescimento espiritual. E quando nós crescemos espiritualmente, nós mudamos a nossa saúde, nós conquistamos o amor. E nós somos mais saudáveis, inclusive financeiramente. Ops, tchau. Nós vamos aí à leitura. Como devo agir, o que devo fazer para conquistar o amor dessa pessoa para sempre. Vamos ver aqui, nessa carta azul, nessa energia aqui, algo que é importante saber sobre esse ser de luz. Porque quando nós conhecemos um pouco do outro, fica mais fácil sabermos como agir. Eu disse boa noite no início do vídeo, era bom dia, perdoe-me, tá? Vamos ver como devemos agir para conquistar. É que, na verdade, eu ia fazer o vídeo da noite. Mas agora eu estou fazendo o de amanhã, de manhã, não tem problema, né? Então, vamos lá. Tem que fazer depois o da noite. Ah, cristal! Ok, é o vídeo da manhã. A pergunta é... Como devo agir para conquistar essa pessoa de vez? É isso. Se eu achar que eu devo tirar uma mensagem final, eu tiro. Se não, não. Cigana do amor, deck número 3. Cigana do ouro, deck número 2. Maria Padilha, deck número 1. Como eu devo agir, Maria Padilha, para trazer esse amor dessa pessoa para mim, definitivamente? Essa pessoa é uma pessoa bastante razão. É uma pessoa que se preocupa muito com o lado monetário. É a pessoa segura. Então, se você quer conquistar essa pessoa, de cara, eu já posso lhe dizer. Seja alguém razão. Não seja muito romântico. Claro que você pode ser romântico na hora do amor. Isso deve ser, sem dúvida. Mas, mostre-se uma pessoa capaz. Lute, tenha um emprego. Este homem não gosta de mulheres dependentes, tá? Ele é uma pessoa que pensa com muita praticidade. Ok? Vamos lá. Maria Padilha. Pedra do Sol. A ideia cristal começa o vídeo da noite e acaba fazendo a oração da manhã. Bom, então fica para amanhã de manhã o vídeo, né? Fazer o quê? Aí eu faço outro para a noite e pronto. Depois, se me dá o teu feedback, se você gostou desse tema, tá? Como agir para conquistar o coração dessa pessoa? Olha, mais uma vez, essa pessoa, para ela, uma pessoa bem-sucedida é fundamental. Você conquista o amor dessa pessoa mostrando-se sempre positivo, não seja uma pessoa. Se você mostrar fraqueza, esse ser de luz não gosta de mulher mimimi ou homem mimimi. Essa pessoa gosta de pessoas que sejam, como ele ou ela, positivos perante a vida, que lutam para ganhar, para crescer na vida. E gostam de uma vida de fartura, de amor. São intensos em tudo que fazem. São o Sol. Então, para conquistar esse ser de luz, você não pode se mostrar triste, nem ficar mostrando muita fraqueza. Você tem que, se você é uma pessoa que tem o hábito de reclamar, meu bem, trate de mudar isso. Essa pessoa gosta de alguém positivo. Essa pessoa gosta de pessoas que vão à luta e que estão dispostas a colherem algo. A colher, a plantar e a colher. A podar no momento certo para viver com intensidade depois. Gosta de pessoas que apresentam soluções. Pessoas que tomam decisões, não pessoas fracas. Pessoas fortes. Trazem isso já de uma vida anterior. Devem ter lutado muito sempre. E são muito firmes nisso. E entre vocês dois, tem uma conexão de vida passada. Você tem algo a ver com isso. Então, trate de batalhar muito, de profissionalmente se estruturar para conquistar com a tua autoestima, com a tua força de vontade, com os teus passos firmes, o coração desse homem ou dessa mulher. Gosta de sexo. Eu disse, essa pessoa é uma pessoa forte. Para ela não existe meio. Tudo é total. Vive com paixão, vive com prazer, mas luta muito. É de um coração gigante. Apaixonado. Para conquistar essa pessoa, você não pode demonstrar fraqueza. Não. Se você tiver um relacionamento firme com essa pessoa, o momento que você começar a querer ser dependente, pode esquecer. Ele sai fora. Ou ela. Essa pessoa é alguém que sempre vai atrás do que quer. Vai à luta. Luta para conquistar aquilo que quer. Sempre pronto a tomar decisões, a fechar contratos na vida. Ter propósito, se é que você me entende. Quero comprar uma fazenda. Vai lutar para fazer esse contrato. Vai batalhar para comprar. Quero trocar de carro. Vai lutar. Muita gente pode, talvez, pensar que é um Zé Ninguém, mas é alguém que tem propósitos firmes na vida. Mostre-se assim, se você quiser conquistar. Mostre o seu lado inteligente. Procure estar sempre por dentro das coisas que acontecem no mundo. Essa pessoa não gosta de pessoa bobinha, não. Aqui nós estamos falando de alguém muito que ir lá em cima, um bom que ir, ó. Seja empoderado, seja empoderada. Você só vai conquistar essa pessoa se você conseguir se empoderar. Se você for uma pessoa bem informada, interessante para conversar. Você não precisa ser linda, lindo, magro, maravilhoso, gordinho, cheio, o mais lindo do mundo, não interessa. Essa pessoa quer alguém inteligente, gosta de conversas inteligentes, gosta de homens ou de mulheres que tenham experiência para compartilhar, que tenham sabedoria para oferecer aprendizado. Essa pessoa não é uma pessoa que você enrola só na cama, não. Aqui tem que ter muito mais. Essa pessoa gosta de pessoas firmes, ok? Oxe, parece que eu falei de mim, eu não sou homem, mas se for para mim escolher um homem também, Deus me livre, um homem chororó, homem que reclama. Nossa senhora. Ai, dói aqui, ai, não sei se posso comprar, ai, não sei se posso fazer. Porque, pelo amor de Deus, a gente nem sempre pode comprar tudo. Nunca pode comprar tudo que gostaria. Mas a gente pode batalhar para ter o mínimo. E essa pessoa é assim. Essa pessoa vai melhorar de vida logo, logo. Porque é uma pessoa que luta muito. Uma pessoa de muita fé, de muita certeza do que quer. Não estou falando de mim, porque eu não sou homem, eu sou mulher. Mas pode ser que seja uma mulher também, mas eu não estou em jogo, tá? Então, é a pessoa que vocês querem conquistar. Eu vejo uma pessoa de muita fé, de muita certeza, que agradece a Deus por tudo que tem. E vai firme à luta por aquilo que quer. Vai sempre acreditando. Cumpre seus compromissos. Uma pessoa que vale a pena ter um relacionamento sério. Porque é alguém responsável. Sim, alguém muito responsável. Alguém que cumpre aquilo que promete. Não tem duas palavras. É uma pessoa decidida. Você quer conquistar essa pessoa? Nunca tenha, nunca demonstre fraqueza. Diga o que você quer. A cobra, duas vezes. É de paixão tensa. Mas não suporta pessoas falsas. Na hora do amor, se entrega total. Deixa que as energias se fundem. Esquece o mundo lá fora. É intenso. Absolutamente intenso. Essa pessoa literalmente vai atrás do que quer. E só sossega quando conquista. Então, para você conquistar essa pessoa, mostre que você é uma pessoa empoderada. É uma pessoa fiel a todos os seus compromissos. Cumpre. E quando se entrega, é com intensidade. E quando se entrega, é com intensidade. Ama. Ama de verdade. Não sabe amar pela metade. Entre você e essa pessoa, vocês têm um compromisso. Basta você ser firme nos teus objetivos, que essa pessoa estará com você. Talvez você tenha que tomar novas atitudes, se empoderar mais, ser mais firme naquilo que quer, estar sempre pronto para novas conquistas, novas jornadas. Não tenha medo de enfrentar o novo. Ser sempre forte. Enfrentar novos desafios. Aí você conquista essa pessoa. Vamos ver o que essa pessoa gostaria de dizer para você hoje. Vamos ver. Vamos ver. Olha, não é nem pessoa que diz. Amor aos seus pés. Está vindo tanto amor aos seus pés, Simplesmente se entregue e viva. Quer tirar um print? Quer traduzir no Google? Boa sorte. Aqui vem muito amor a vocês. No teu caminho vem um floreio de amor. Por quê? Porque o momento que você realmente se mostra, essa pessoa batalhadora, Quando eu digo uma pessoa batalhadora pode ser alguém com uma profissão top, como pode ser o cara que vende peixe lá na feira, fruta na feira, não importa. Não importa o que faz. Faz com intensidade, faz com amor, faz com paixão. Porque sabe que é através do trabalho. Por mais humilde que seja, que vai crescer na vida. E luta por isso e tem orgulho do que faz. É uma pessoa que sabe o que quer. É uma pessoa que é bastante ligada ao todo. Então, essas são as dicas para conquistar esse ser de luz. A cigana do ouro. Pirita, o que eu devo fazer para conquistar esse ser de luz? Vamos ver uma energia importante. Essa pessoa, às vezes, pode parecer um pouco agressiva. Um pouco hostil. Mas, ela se entrega. E quando se entrega, é para valer. Ela tem um jeito bronco de ser. Às vezes, até um pouco arrogante em algumas situações. Mas, de um coração gigante. Então, para conquistar essa pessoa, você precisa mostrar um pouco de humildade. Essa pessoa aqui, você conquista no jeito simples. Você quebra a arrogância. A hostilidade, quando vem com um jeito meio assim, abra seu sorriso. Sorria. Você quebra. Você quebra essa pessoa. Literalmente. Quer conquistar essa pessoa? Jamais faça cobranças. Porque o hostil cabe a ela. O lado, né? Responda com um sorriso. Quando vem com um todo cheio de nha, 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 nha. Mostra que a humildade vai mais longe. Surpreenda sempre com o teu lado simples e majestoso de ser. É na simplicidade que nós reconhecemos a majestade de alguém. E essa pessoa, ela tem por si, a expressão dela é um pouco com a área superior. Mas você, você que é o consulente, sabe desbancar, tá? Então, para você conquistar, é com um sorriso aberto. Vai encantar essa pessoa. O chicote, a mulher, o coração, os ratos, a foice, a cruz, a aliança, a carta da carta, a âncora e o buquê. Essa pessoa é uma pessoa que já sofreu de alguma forma nessa vida. Já passou por bastante contrariedades. Se não nessa vida, numa vida anterior. E o que que acontece? Ela aprendeu como autodefesa chegar, chegando. Tipo assim, se impondo. Mas você, muito provavelmente, você é um divino feminino. Você, com amor, com gratidão, com jeito simples, com jeito suave, suave, quebra esse coração machucado. Você corta toda a dor dentro dela ou dele. Você demonstra simplicidade. Você transforma literalmente. E você conquista uma aliança que fica para sempre. Você conquista a felicidade ao lado desse ser de luz. Se você for inteligente o suficiente, que é todo sinal de que é essa pessoa. Porque, olha, até vou levantar a câmera e dizer uma coisa aqui para vocês. Muitas vezes, as pessoas demonstram, chegam se defendendo sem serem atacadas. E esse ser de luz aqui é uma pessoa que chega já se defendendo. Ou chega sério. Ou chega de um jeito assim, cheguei. Parece que sempre está tenso. Chega com um jeito meio hostil, na grande maioria das vezes. Quando essa pessoa chega muito sério, você sorri, a pessoa desmancha. Você tem essa capacidade. Talvez não caiba a todos essa leitura, mas dá com muitos, tá? Muitos aqui sabem que essa pessoa é tão... Chega assim, às vezes, até ter um jeito assim estranho de chegar nos ambientes, né? É como se se protegesse atrás de uma carranca, né? E quando você sorri, se desmancha. Toda dor que essa pessoa esconde atrás dessa hostilidade, toda essa dor, você tem o poder de cortar. Você tem o poder de transformar tanto essa pessoa que ela te pede em casamento, uma aliança e um contrato. Ou seja, casamento é uma coisa bastante profunda. Mas as cartas não são... Não dá para explicar literalmente todas elas assim. Não tem figura para tudo, né? Você, essa pessoa, você consegue um relacionamento bom com essa pessoa. E é por bastante tempo. Eu vejo você tendo a capacidade de transformar a vida dessa pessoa em alegria. Curando ela dessa dor que ela traz de algum momento. Ou dessa vida que ela teve que se tornar forte, meio que no tapa. Ou algo que ela traz, um medo, até em alguns casos, uma frustração de vidas passadas. Algo que essa pessoa passou aí. A carta da carta. Você consegue. É como se você fosse um pacto que vocês têm, que você veio para amenizar a dor dessa pessoa. Você muda essa pessoa. Você transforma essa pessoa. Provavelmente é um homem que você trouxe ao jogo. E você deve ser a mulher. Ou então, você é homem e a mulher, tanto faz. Mas você tem a capacidade de mudar o outro. Vocês têm uma aliança. Eu vejo vocês dois vivendo uma história. Mas você tem que saber mostrar o lado bonito. Claro que você não vai deixar se humilhar. Jamais. Jamais. Mas você tem o lado na hora, talvez até da hostilidade. Só que depois você vira o jogo a teu favor. Você mostra que a sutileza transforma vidas. Porque você é uma pessoa de fé e sabe transformar vidas. Você é uma pessoa que tem um coração gigante. E cabe a você decidir se você topa essa parada. Porque não é fácil. Só que quando você conquistar esse coração, vai ser por muito tempo. Ou pra sempre. Porque a conexão, essa vocês têm. Vocês têm uma conexão de almas. É um jogo que vem de uma vida anterior. Só que essa pessoa traz uma tristeza. É como se ela tivesse que se proteger contra o mundo. Mas você pode mostrar o contrário. Não foi à toa que a espiritualidade jogou vocês um no caminho do outro. É pra cumprir. Você tem a missão aqui. Uma das tuas missões nessa vida é fazer essa pessoa entender que nem tudo se consegue através da hostilidade. Que a sutileza muda e transforma vidas. Vamos ver se essa pessoa ou a espiritualidade gostaria de lhe dizer algo. Gente, é a mesma carta que o baralho quer tirar de anterior. Nos seus caminhos vem muito amor. Está chegando para você, nos caminhos, um grande amor. Apenas aceite. Cumpra a sua parte, aceite. Porque muito amor está chegando para você. Você tem a capacidade de amolecer esse coração rijo. Em algum momento da vida dessa pessoa, nesta ou na vida anterior, ela sofreu algo que tornou uma pessoa dura. Mas você tem a força de transformar isso. Essa tristeza, esse medo que traz dentro de si, você tem a força para transformar. Basta você ser esperto, inteligente e usar o teu livre-arbítrio. Ok? Ô, tchau. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Nós vamos ao deck número 3. A cigana do amor. O que eu devo fazer para conquistar essa pessoa, para ter essa pessoa definitivamente na minha vida. O que eu devo fazer para conquistar essa pessoa é de uma espera, de uma longa espera. Alguém com muita paciência, alguém muito tranquilo. Então, aqui eu digo que você tem que tomar atitude. Você precisa fazer algo. Se você deixar parado, essa pessoa não toma uma decisão. Essa pessoa, ela sempre está deixando para depois, deixando para depois. Talvez você tenha que ser mais ágil, mostrar com atitudes tuas, que a espera nem sempre é a razão. Vamos ver como você pode conquistar esse coração. Olha aqui. Existe uma conexão de almas muito forte entre você e essa pessoa. Porém, entre vocês tem aqui uma coisa que eu não sei o que é, mas chama-se homem ou mulher. E essa pessoa não toma uma decisão com relação à aliança dela. Então, cabe a você, no justo juízo da tua, do teu livre-arbítrio, tomar uma atitude. Se empoderar, partir para alguém novo, para algo novo. Essa pessoa vai ficar enlouquecida por você. Momento que essa pessoa perceber que pode te perder, porque você tomou a decisão de se empoderar e deixar ir e se abrir para possibilidades de vir um novo amor, enlouquece, parece que isso é um enlixir para despertar, para reacender a paixão por você, por querer tomar uma atitude. Vai se achar traído ou traída, mas não toma atitude. Tanto faz se é homem ou mulher, tem algo para decidir na vida dela, não tome uma atitude, então você toma atitude e diz tchau, você não vai se definir, meu amor, vou viver minha vida. Olha aqui, aqui a grande maioria realmente é triângulo, quarteto, alguma coisa. Essa pessoa, ela sempre espera para depois. Ela não consegue tomar uma atitude. Enquanto ela não toma essa atitude, cabe a você a dizer, eu vou me abrir para o novo. E aí vem desesperado, aí sofre, né? Porque sabe que pode te perder para alguém novo. Não interessa, digamos que essa pessoa namora, te procura, vocês saem, some, desaparece, daqui a pouco está com vontade, volta, te procura, não interessa se tem outra pessoa, se não tem outra pessoa, em todas as situações. Mas quando percebe que você, no teu juízo perfeito, resolveu tomar uma atitude, resolveu abrir as portas do seu coração para que alguém novo possa se aproximar, não precisa nem você arrumar outra pessoa. Basta você soltar e deixar a pessoa sentir um pouco a tua ausência, que vem, ah, vem, sofrendo aqui. Bem louco, é capaz de te propor uma aliança, tá? Então, aqui, aqui você deve tomar, você deve se empoderar, sem sombra de dúvida, não se deixe levar no bico. Vamos sair quarta-feira? Vamos. Quarta-feira, final do dia, diz assim, bah, surgiu um compromisso, não vou poder, não sei o quê. Ah, não tem problema, já tinha combinado com umas amigas, não dá para você, vou sair com minhas amigas. Porque, aonde vocês vão? Por aí, não sei ainda. Nossa senhora, já vai começar porque a capuga é atrás da orelha. No próximo a vez que marcar e não aparecer, ou vier só quando cabe a pessoinha, quando ele ou ela tem condições, você diz assim, hoje eu não posso, combinei com minhas amigas, vou sair. Nem que você não saia, nem que você fique lá dentro. É tempo de Covid, não pode estar saindo, né? Você fica lá. Aí, se bobear, você compra um buquê de flores e coloca lá na mesa com um bilhete bem bonito. Te amo. Só isso, finja a letra, pede para uma amiga escrever, tá? Ou um amigo, sei lá. Quando essa pessoa... E aí, você posta uma foto com o buquê, tá? Seja bem FDP. Aqui, o jogo é mais pesado que os outros, tá? Quando essa pessoa vê que você... Nem que você não escreve nada. Você só posta um buquê com cara de felicidade, né? Nem que tu vai lá na Floricultura e tira foto com o buquê e... Ai, que lindo! Né? O sonho aqui vai cair da cadeira. Vai levar um susto, viu? Não, é verdade. Eu não costumo falar assim, mas esse daqui, essa daqui, precisa levar um susto. Para se mexer, é só no susto. Porque fica sempre deixando, propelando. Olha aqui. Esse daqui vai rapidinho querer arrumar um compromisso com você. Para poder controlar você, tá? A conexão de vocês é muito forte. Pode até ser uma alma dármica, alguma coisa, só que está muito bom para ela ou para ele. Você concorda sempre. Você não cobra. Ah, não deu? Não tem problema, amanhã a gente se vê, meu amor. O quê? Não! Marcou encontro? Vai ter que vir. Se você, na próxima vez, se é hoje, eu não posso, porque eu já tenho um compromisso, a pessoinha tem pesadelo, não é nem sonho, tá? Aí ela começa a ver, aí vai querer vir conversar com você, todo cheio de dengo, ciúminho, cena disso, cena daquele outro. Por exemplo, essa pessoa aqui é uma pessoa que precisa um puxão, tá? Esse daqui ou essa daqui, você só vai conquistar quando você deixar de ser muito boazinho, muito bonzinho. Quando você parar de sofrer, quando você decidir, Ah, vamos sair hoje? Vamos, beleza. Chega na hora, não pode ou não aparece, aí você posta uma foto bem bonita de 25 anos atrás, que seja acompanhada de outra pessoa. Também não precisa postar nada, também não precisa postar nada. Simplesmente, quando ligar de novo, você diz, Ah, eu não posso, marquei com umas pessoas, vou sair e sentar. A não ser, vou comer pipoca na praia, inventa qualquer coisa, tá? Mas, não esteja sempre disponível. Literalmente, eu falo às vezes brincando, mas é sério. Não esteja sempre disponível. Se for uma pessoa que só vem quando é fácil pra ele ou pra ela, então não seja disponível, não seja você fácil, tá? Complica um pouco, aí vai sentir falta, vai valorizar. Existe uma conexão entre vocês. Essa pessoa vai sentir, vai ficar todo ciumado, né? Vai ficar, ó, dois ursos aqui. É só assim pra despertar algo nessa pessoa. Ela tem sentimentos, tem, só que é folgado. Folgada. Vai reacender a chama a hora que sentir que pode perder. Cadê, cadê, cadê? A chave está nas suas mãos. Faça. Aquilo que você deve achar. Mas é muito importante que você tome uma atitude. Porque senão vai te enrolar a longa time, por um longo tempo. Tá? Então, três vezes a chave. Tome, três avisos, tome uma atitude. Não deixe pra depois. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu te vejo, então, já à noite, era pra ser amanhã, né? Troquei. Te vejo já à noite, novo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Hop, chá. Tchau.